E a crise na Bethesda continua. Eu já falei aqui como a Bethesda tem ignorado as críticas sobre Starfield e toda a situação que Starfield tem passado desde o lançamento que aconteceu da Shattered Space, que foi a primeira DLC de expansão de Starfield, que muita gente jogou porque já tinha comprado Starfield na versão deluxe, inclusive eu, e vinha essa DLC incluso, a gente não sabia como essa DLC viria a ser, e aí essa DLC saiu e ela estava com muitas declarações positivas, tanto do Todd Howard quanto de outro desenvolvedor também antigo da Bethesda, que é o M. Pagliarudo, que deram declarações positivas sobre Starfield tanto antes da DLC lançar, hypando para a DLC e falando tudo que a DLC ia ter de incrível, quanto depois que a DLC lançou falando como tinha sido incrível, como tudo estava sendo maravilhoso, lindo e belo. Só que lá no Twitter, esses desenvolvedores receberam muitas críticas nas suas postagens, principalmente o M. Pagliarudo, que continua postando como se tudo tivesse uma mil maravilhas, então ele foi muito criticado no Twitter, tem bloqueado muita gente lá também, e ele recebeu algumas críticas bem certeiras. Como a rede não estava disponível no Brasil na época, não deu para eu pegar esses tweets e acompanhar isso, mas agora que voltou o Twitter para o Brasil, a gente pode finalmente dar uma conferida aí qual foram as críticas que o M. Pagliarudo recebeu no Twitter e como ele respondeu a essas críticas. Eu vou trazer para vocês tudo aqui que foi dito, em contraste às críticas, tudo que ele falou, que foi contrário às críticas, qual foi a resposta dele, e eu já vou adiantar que não é nada bom nem nada legal de se ler. Mas antes, deixe seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo aqui do canal, e também preciso falar do patrocinador desse vídeo, que sou eu mesmo, eu faço lives todos os dias no YouTube, no canal Lives do Arquias, a gente acabou de terminar uma série da trilogia de Dragon Age, agora a gente está jogando Mas Effect, está sendo bem interessante jogar o Mas Effect, comparar com o Starfield, ver que a BT já teve muita inspiração do próprio Mas Effect, mas que o Mas Effect faz muita coisa melhor, inclusive, do que o próprio Starfield, então não esquece de aparecer lá, principalmente que a gente vai jogar aí o Dragon Age The Veil Guard, que vai lançar em breve, então aparece lá que você vai ser muito bem-vindo, tá bom? Youtube.com barra lives do Arquias, sem mais avisos, bora para o vídeo. Bom, a gente teve aí o lançamento conturbado do Shattered Space, né? Eu já trouxe aqui em outros vídeos sobre como a DLC é péssima, ela é vazia de conteúdo, ela apresenta só 7 armas novas, e quase todas elas, eu acho que, se não forem todas, né? Eu acho que são 6 armas, são reskins das armas antigas que já estavam no jogo, o que é muito engraçado, porque a Bethesda só na cara de pau deu reskin nas armas e entregou as mesmas armas que a gente já tinha, só que com skin diferente, então, enfim, né? A gente via que não é muito comum a Bethesda fazer isso nas DLCs dela, né? Geralmente vinha coisas novas, de fato novas, né? Tipo, mecânicas novas, armas novas, e nessa não veio nada, só veio uma história meia-boca, né? Ela também apresentou aí dois novos companions na DLC que você pode perder, caso você, dependendo das suas escolhas durante a missão, né? Eles podem acabar desvivendo e aí você não vai ter eles disponíveis, mas eles não são também grandes coisas no jogo não, tá? Esses companions, eles não são iguais aos companions da Constellation, ou seja, eles não têm relacionamento, eles não têm desenvolvimento, eles são tipo Heller lá do início do jogo, também já falei isso aqui em outro vídeo. E o Novo Planeta, ele foi publicado aí, o pessoal tava falando da Bethesda, como se ele fosse completamente feito à mão, a área ali em volta da cidade e tudo mais, mas ele não é tão feito à mão assim, né? A gente tem um quadrado ali em volta da cidade que de fato é feito à mão, mas a grande parte do mapa realmente é procedural, então a Bethesda não se deu o trabalho nem de fazer um mapa decente pra DLC. E a história, ela é muito tediosa, previsível e ela é sem graça. A única coisa que tem de novo nessa DLC, que é a história, não tem graça nenhuma. Realmente ela é bem, bem ruinzinha mesmo. Como eu falei pra vocês, tediosa, previsível e sem graça. E o jogo, ele acabou não respondendo questões nenhuma que a gente tinha. A gente tinha aí a grande questão da Andreja, que falava tanto da cidade dela, do povo dela, e dava um teaser tão grande pra gente, né? Aumentou nossas expectativas pra essa DLC, e aí essa DLC não entregou nada, porque a Andreja, ela mal fala sobre a cidade quando ela chega lá, e ao longo da história também ela quase não fala nada. Então é bem sem graça tudo isso aí que envolve a Andreja e a própria cidade do povo dela, da casa Varun. E ainda por cima, né? Tá, as quests estão bem bugadas. Além de não ter conteúdo novo, a história ser ruim, ser pequena, ainda tá muito bugada. Eu, por exemplo, já contei aqui em outro vídeo, que eu tive que fazer lá um... Ah, tá um monte de gente, um monte de gente inocente, porque eu não conseguia fazer o final bom da quest, porque o NPC tava bugado, e eu descobri que eu tinha que voltar o save, antes de eu entrar na dungeon, e aí o meu último save era tipo uma hora e meia antes da onde eu tava. Eu não ia voltar uma hora e meia antes da minha vida pra ver uma quest ruim, só pra ver o final bom, né? E aí eu acabei lá matando um monte de NPC, só pra poder prosseguir com a quest, pegar tipo um final ruim daquela quest, mas também não teve muita consequência do que eu fiz. Na verdade não teve consequência nenhuma do que eu fiz. No final da experiência, parecia que não tinha acontecido nada do que eu tinha feito ali, o que é muito engraçado também. Então assim, além da quest não ter conteúdo, ser pequena, a história ser ruim, é ainda muito bugado. E são bugs que a gente já viu em outros jogos da Bethesda, então a gente vê que nesse quesito não teve nenhum avanço aí da empresa pra melhorar a nossa experiência com relação a bugs, com relação à história, com relação à narrativa. É a mesma coisa que a gente já viu reclamando aí da Bethesda há muito tempo em todos os seus jogos, né? Então nesse aspecto a Bethesda não mudou nada, pelo contrário, ela piorou, porque antes era bugado, mas pelo menos a quest era boa, né? Agora nem isso a quest é. Então, ponto negativo aí. Todos os pontos negativos, na verdade, pra Shattered Space. Bom, e aí como eu falei pra vocês, e já até cobri um pouco isso aqui no canal, a gente teve algumas entrevistas dos desenvolvedores e que mostravam que eles estavam ignorando as críticas negativas. Mas antes disso, a gente teve aí uma entrevista com o Todd Howard, o próprio Todd Howard, que eu vi até a gente defendendo ele no último vídeo que eu falei do desenvolvedor de Starfield, né? O Todd Howard, ele declarou, antes da DLC sair, foi alguns dias antes, que a DLC do Starfield, ela tava no mesmo nível da DLC do Fallout 4, que é a Far Harbor. Que era tipo a DLC Far Harbor do Starfield. E pra quem não sabe, a DLC Far Harbor, ela é uma DLC do Fallout 4 que é considerada pela comunidade dos fãs da Bethesda como a melhor DLC que a empresa já fez. Vocês têm noção? Tipo, é a melhor DLC que a Bethesda já fez. Isso é consenso em muita gente. E isso subiu a expectativa de todo mundo. De todo mundo. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui falando se a DLC tinha capacidade de salvar a Starfield, melhorar bastante a Starfield, porque um dos grandes problemas do Starfield é que não tinha quase nada feito à mão, né? Era tudo baseado naquele procedural horrível, que dá uma experiência muito vazia pra gente. E aí, eu tinha até esperança de que realmente a DLC pudesse salvar a Starfield pra mim, mas realmente só mostrou que a Bethesda não sabe fazer, porque eles fizeram pouco, e o pouco que a gente teve foi muito ruim. E o pior ainda, eu acho, é terem subido a expectativa, sim. Porque, pra mim, Shattered Space é uma das piores DLCs que a Bethesda já fez. E o próprio Todd Howard chegar na caruda mesmo e falar que é a melhor DLC que a Bethesda já fez, mostra que eles estão muito perdidos. É como se o Todd Howard fosse um cego e tá todo mundo seguindo esse cego pra lá e pra cá, tá ligado? Infelizmente, isso aqui não tem salvação. Essa DLC é muito ruim. E como eu já falei aqui antes também, essa DLC, além dela não ter nada de Far Harbor, né, ela apresenta muito menos conteúdo do que as DLCs da Bethesda realmente apresentam, geralmente. Tem coisa que é subjetiva, se você gostar ou não, tudo bem. Só que tem coisa, gente, que é objetiva. Você ter uma DLC que apresenta sete armas novas e as sete armas novas são reskin, é muita mancada, mano. É muita mancada mesmo. Inclusive, uma dessas armas, que é uma arma que tem o tiro mais diferente, que eu acho que é a arma efetivamente nova da DLC, esse tiro é só uma skill do The Elder Scrolls V, né, do S-Game, é transformada aí num tiro de arma. Então, assim, até isso é trazido de outro jogo. Então eles não fizeram praticamente nada novo pra essa DLC. Eles fizeram alguns designs ali meia-boca da casa Varun, fizeram o design do mapa, criaram a historinha ali meia-boca, e o resto tudo eles aproveitaram de outros jogos. Até as granadas novas, elas têm os mesmos sons das granadas do Fallout 4. Então, gente, é inacreditável, assim. O tanto que a Bethesda não... Dá pra ver que a Bethesda não trabalhou nessa DLC, mano. Enquanto tem conteúdo reaproveitado, eu não acho que existe problema em você reaproveitar conteúdo, mas quando você reaproveita tudo, não apresenta nada de novo, e ainda cobra 30 dólares, que é o que essa DLC custa, né, e aqui no Brasil custa 130 reais, eu acho que é meio que palhaçada, né, muita palhaçada. Mas a gente já sabe que o Todd Howard tem essa fama de mentir mesmo, a gente tem até musiquinha aí de homenagem pra ele, da Sweet Little Lies, então ele é bem mentiroso mesmo, não tem o que fazer. Ele é o mesmo cara que falou, inclusive, que o Fallout 3 tinha 200 finais, e a gente sabe que o Fallout 3 não tem estudo de final. Mas, enfim, agora vamos falar de outro desenvolvedor que tá aparecendo aí, tem a chance de se tornar o novo Todd Howard, né, tipo assim, ele pode ser o cara que vai desbancar o Todd Howard, que todo mundo vai odiar, ao invés do Todd Howard agora, que é o Emil Pagliarudo, né, eu já falei dele aqui num outro vídeo, eu já mostrei algumas falas polêmicas dele, aqui em outro vídeo também, e o Emil Pagliarudo, ele tá sendo polêmico, por quê? Ele, que tem dado entrevistas desde que a DLC saiu, sabe, desde que a DLC saiu, ele tem falado um monte de coisa sobre Starfield, ele não para de falar, e ele só fala coisas boas, como se não tivesse nenhum problema, em nenhuma entrevista ele de verdade fala, tipo, ah, a gente tem sofrido muitas críticas e tal, não, ele só fala, tá tudo maravilhoso, tem muita gente gostando, e aí no dia da DLC, ele já declarava que na DLC nós poderíamos explorar como explorávamos em Fallout e S-Game, tá ligado? Ele já falava assim, não, vocês vão poder explorar pra caramba, igual nos outros jogos, vai ser maravilhoso, nessa entrevista ele também deixa claro que teria muito conteúdo feito à mão nessa DLC, mas como eu falei anteriormente, isso não é verdade, porque a DLC não tem tanto conteúdo assim, ela parece ter, mas ela não tem, porque apesar de eles terem feito um sistema novo, o que a gente tem de fato feito à mão, que a gente pode explorar, é pouquíssimo, gente, é pouquíssimo, chega a ser ridículo assim, e existe de fato, esse conteúdo feito à mão, mas é muito pouco, gente, é muito pouco, não tem nem comparação com os mapas que a BTS entregava, nas outras DLCs que ela fazia, né, quem lembra aí, da DLC Dragonborn lá no S-Game, que você podia ir em outra ilha, aí você tinha uma ilha enorme só pra explorar, com várias dungeons, uma cidade nova, muita coisa pra você ver, mecânicas novas, podia montar em dragão, coisa que não dava no jogo base, tinha o horizonte que ficava essa ilha, tinha a costa, de Vanderfell ali, a ilha de Morroind, pra você olhar também, o que tinha acontecido com ela, e, cara, tudo muito bem feito, tá ligado? Muito bem detalhado, e aí você chega em Starfield, é uma cidadezinha meia boca, pequena, metade da cidade, mais da metade já explodiu, o que é muito conveniente, né, você ter explodido mais da metade da cidade, aí você não precisa fazer, cidade nenhuma, né, porque ela explodiu, e a gente tem aquele mapa vazio, morto, uma cidade com 15 pessoas no máximo, sabe? Enfim, não dá pra entender como é que a Bethesda acha que isso aqui é bom, tá ligado? Como ela acha que isso aqui tá no padrão da indústria, quando você tem outros jogos que fazem algo muito parecido e muito melhor, do que a Bethesda tá fazendo, né? E o Emil Pagliarudo também tinha falado que a DLC, ela ia passar uma vibe bem diferente do jogo base. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele disse que no jogo base, né, você joga muito com as coisas procedurais, todo aquele sistema procedural que é o core de todo o jogo base de Starfield, e que agora não, agora o principal seria o conteúdo feito à mão. Mas eu senti, gente, a mesma coisa, o mesmo conteúdo vazio de antes, eu senti de novo, porque a área feita à mão, de fato existe, mas ela é muito pequena. E toda a região ali, a maior parte dela é procedural, se você explorar, se você sair um pouco mais longe da cidade, você só vai encontrar coisa procedural. Então, mano, é muito ridículo a pessoa vir na cara de pau falar isso, sendo que ele sabe que não é verdade, tá ligado? E a gente sente a diferença de quando a gente tá no lugar que a Bethesda fez à mão com a intenção de que a gente explorasse aquele lugar e quando a gente explora uma dungeon aleatória que não é feita à mão, tá ligado? Que foi uma máquina que colocou ali e é uma quest super genérica, tá ligado? Nossa, não tem como você enganar o player disso, mano. A gente sente quando a gente tá jogando. Dá pra ver claramente a diferença de um negócio feito à mão e um negócio procedural. E Starfield é cheio de coisa procedural e essa DLC não é diferente em nenhum sentido. Tanto que os outros planetas que tem aí, as outras luas que a gente tem nesse sistema, ou não dá pra pousar ou é tudo procedural também. Então assim, não mudou nada praticamente. Ainda mais levando em conta que é mais do mesmo, gente. Essa DLC é mais do mesmo. É o mesmo feijão com arroz queijo... Ruim. Feijão... Feijão duro e arroz papado, né? É o mesmo feijão duro e arroz papado que a gente tinha no jogo base. Então o cara falar que a experiência ia ser muito diferente, a gente ia sentir diferença, né? Mas a gente sentiu que tava jogando a mesma coisa, a repetição do jogo base. Então nisso aqui o Emílio Pagliarudo tá doido das ideias, tá ligado? E não para por aí. Em outra entrevista dele, quando todo mundo já havia jogado a DLC, já devia até ter terminado a DLC, porque a história da DLC só leva sete horas pra você concluir. Isso se você parar pra ver todos os diálogos, ler as coisas, você leva sete horas pra terminar a main quest. O Emílio, ele declarou também que Starfield foi o jogo mais difícil que a Bethesda já fez. E pasmem, gente. Ele também declarou que Starfield é o melhor jogo que a Bethesda já fez. cara, o melhor jogo que a Bethesda já fez. Eles acham que é Starfield. Sim, a empresa que fez 300 trilhões de remakes de S-Game agora tá falando que Starfield é o melhor jogo que eles já fizeram. Cara, Starfield não é melhor nem que Fallout 4, não é nem melhor nem que Fallout 3, na verdade, tá ligado? E olha, eu sou hater de Fallout 3, eu não gosto de Fallout 3. E Starfield não chega nem ao dedinho do pé de Fallout 3, mano. Fallout 3 é muito melhor que Starfield. Primeiro que Fallout 3 é tudo feito à mão, né? Vamos começar por aí. É tudo feito à mão, fiz todas as DLCs de Fallout 3. Eu me estressei muito, o jogo era todo bugado, mas ainda tinha coisa boa ali, tá ligado? Tem um monte de crítica pra Fallout 3, mas falar que Starfield é o melhor jogo que a Bethesda fez, eu acho que não é melhor nem que o pior jogo que a Bethesda já fez. Imagine ser o melhor jogo da Bethesda, né? Enfim. E ele ainda declarou que Starfield não é pra todo mundo. Ele teve a cara de pau de falar isso. Por quê? Porque ele tá dando a entender que se você não gostou do jogo é porque o jogo não foi feito pra você. Tá ligado? Sendo que o jogo, ele é tipo um Fallout, só que no espaço. É uma repetição do Fallout. Só que é uma repetição ruim do Fallout. Como assim uma pessoa que jogou Fallout e gostou, não gostaria de Starfield? Não faz sentido nenhum. E os fãs da Bethesda sabem exatamente os jogos que eles fazem. Os jogos medievais que eles fazem e os jogos tipo Fallout que eles fazem. tá ligado? Tem a mesma mecânica, o mesmo jeito de câmera, a mesma gameplay parecida também. E mesmo assim, muita gente que jogou todos os jogos da Bethesda joga o Starfield e não gosta. E o cara vem me falar que Starfield não é pra todo mundo. Talvez seja porque o Starfield não seja pra ninguém. Talvez seja porque Starfield seja pras 30% de pessoas que gostaram dele nessa DLC, por exemplo. Tá ligado? E os outros 70% de pessoas não gostam. Ou seja, o seu produto deve ser ruim, né? Acho que talvez não seja realmente que não seja pra todo mundo, né? Porque Starfield é claramente um jogo feito pras massas, assim. Um jogo feito pra todo mundo gostar. Não é um jogo de nicho, de empresa indie. O quanto que a Bethesda não investiu no Starfield não tá escrito, mano. Pra eles simplesmente virem falar que o jogo não é pra todo mundo. Talvez seja porque o jogo tem um monte de problema que todo mundo não aceita, né? Só as galera que tem menos critério, talvez, vão aceitar mais Starfield. Porque não é possível isso daqui, gente. Isso aqui é papo de gente que tá em negação. Negação da realidade. E, assim, eu posso até me basear nos próprios números da Steam. Porque Starfield, por exemplo, tem menos jogadores ativos do que qualquer outro RPG que a gente encontra aí. Os próprios da Bethesda, inclusive. S-Game, Fallout, eu já trouxe aqui o Cyberpunk. Esses jogos, mano, esses jogos tem bem mais players que Starfield. Chega a ser vergonhoso pro Starfield, mano. O jogo mais novo da Bethesda, o melhor jogo da Bethesda, tem menos player base que os jogos anteriores da Bethesda, que saíram o quê? Há nove anos atrás. Pra completar todo esse show de horror, dessa entrevista dele, ele ainda fez uma piada falando que Starfield mostrou pra ele que as pessoas querem muito jogar The Elder Scrolls 6. Tipo assim, ah, eu acho que não gostaram de Starfield porque estavam esperando The Elder Scrolls. Cara, eu vejo que parte dos jogadores realmente queria The Elder Scrolls, até porque já tem mais de cinco anos que eles botaram o teaser de The Elder Scrolls num evento. Cara, é ridículo isso aqui. Como é que a gente tem um teaser, o jogo nem começou a produção, teve um teaser e nada do jogo até hoje. Imagina como é que não vai sair The Elder Scrolls 6, né? Porque se Starfield tá sendo desse jeito e eles tão lidando dessa forma com as críticas, eles não devem melhorar em nada e The Elder Scrolls 6 desse mesmo jeito e entregar pra gente um jogo feito procedural. Eu não duvido nada deles fazerem isso também, tá? E aí ele fala que Starfield foi o jogo mais difícil que eles já fizeram e que eles queriam fazer algo totalmente diferente e junto com a Xbox, né? Eles conseguiram fazer o jogo de simulação de espaço mais rico que todos poderiam imaginar. Gente, o cara falando isso na maior cara de pau enquanto, tipo assim, todo mundo caindo em cima de Starfield. E olha que eu já fiz muito vídeo falando mal de Starfield aqui, mas os vídeos da DLC só teve muita gente me criticando no vídeo que eu fiz antes da DLC sair. Depois que a DLC saiu, o número de gente me criticando diminuiu muito. A galera concorda muito com a minha opinião nesse caso. Porque realmente, mano, é inegável quanto essa DLC é abaixo das expectativas do que a gente espera da Bethesda. Ela é muito mal feita. Sabe? Ela não tem nada novo de interessante. A história dela é horrível. Ninguém vai lembrar dessa história como algo bom, gente. É a história mais genérica do mundo. Como é que os caras ainda têm a cara de pau de virar e falar isso, que é o jogo mais difícil que a gente já fez. Talvez seja mais difícil mesmo, né? Com essa engine podre. E olha que eu já defendi muito a engine da Bethesda aqui, né? A Creation Engine. Por quê? Pra mim, é super normal uma empresa ir melhorando a engine. Mas essa engine da Bethesda, gente, claramente, pra gente estar falando que fazer esse negócio foi muito difícil porque essa engine deve ser muito ruim de criar. Deve ser muito ruim de criar. E o tanto de bug que eles não conseguem arrumar porque ainda fica muito bug parado no jogo. E bug que você já viu em S-Game, que você já viu em Fallout. Tá ligado? Bugs que você já viu em Morro Wind. Morro Wind, gente. Tem bug de Morro Wind até hoje. Então essa engine não presta, mano. Pra melhor eles mudarem logo pra uma engine boa, né? E deixar essa engine de lado. Enfim. E ainda falar que é o jogo de simulação no espaço mais rico que todo mundo podia imaginar. Pelo amor de Deus, né? Tipo assim, tudo bem. Starfield tem muita coisa que os jogos têm separado, né? Tipo, o Starfield tem muitas coisas ao mesmo tempo que outros jogos têm só uma coisa ou outra. A gente tem aí a exploração, a gente tem a construção de nave. Pra mim, a construção de nave eu acho que é o único ponto do Starfield que realmente não dá pra criticar. Tem alguns pontos que dá, sim, pra falar alguma coisa em outra, mas é quase perfeita a criação de nave do Starfield. É muito boa mesmo. Mas do que adianta você ter uma criação de nave e não dá pra voar com a nave? O que adianta você ter uma criação de bases e ser chatíssimo criar a base? Ou os planetas não serem interessantes? O que adianta? Não adianta de nada, né? O que adianta você conseguir juntar um monte de coisa que nenhum jogo tem tudo ao mesmo tempo, né? E o Starfield tem tudo ao mesmo tempo, mas o que adianta você ter tudo ao mesmo tempo se o resultado ficou desastroso? Se pra tudo você precisar passar por 50 telas de loading? Sabe? Uma hora de jogatina se você parar pra contar quantas telas de loading você teve? Com certeza você vai ter tido mais de 50 fácil. Se você parar pra fazer uma quest, se você parar pra ir pegar recursos de outro planeta. Mano, é muita tela de loading a todo momento. Sério, até pra se você for explorar. Ah, quero explorar um sistema. Vai ser tela de loading atrás de tela de loading sem parar. Cara, isso é muito triste, de verdade. Isso é muito triste, de verdade. Principalmente eles não estarem levando as críticas a sério e achando que tá tudo bom. Não, e qualquer jogo espacial que eu já joguei, gente, é mais rico que Starfield, sério. Qualquer jogo espacial que eu já joguei me divertiu bem mais que Starfield. Posso pegar um exemplo simples, Dead Space, por exemplo. Que é um jogo que você fica quase todo momento dentro de uma nave enfrentando os monstros. Mano, o Starfield tem missões que querem ser de horror, né? Survival horror. Mas Survival horror do Dead Space dá de mil a zero no Starfield. Porque é um jogo que sabe o que ele quer ser. Starfield parece que não sabe o que ele quer ser. Tô jogando mais Effect 1 em live, tô quase zerando. Mas Effect 1 dá um pau em Starfield. Você tem a exploração de planetas que é muito superior. A exploração de sistemas que é muito superior. Os Companions que é relacionamento com os Companions é muito melhor. As missões pessoais dos Companions são muito mais envolventes. Os diálogos, o texto dos diálogos dá um pau no Starfield. Cara, comparar Starfield com o Mass Effect é um negócio que eu ainda quero fazer um vídeo falando porque é tipo você humilhar o jogo. Porque Mass Effect é de 2007 e Starfield de 2023, mano. São quase 20 anos de diferença de jogo pra outro e o Mass Effect é muito melhor que Starfield. Se você não jogou o Mass Effect, assim como eu fui jogar recentemente, né? Se você, assim como eu, nunca tinha jogado, joga porque você vai ver muita coisa parecida com Starfield e muito melhor que Starfield. Sem dúvidas, assim. E aqui ele ainda justifica que Starfield tem sua personalidade única que difere ele de Fallout e The Elder Scrolls. Provavelmente pra justificar a baixa audiência que o jogo tá tendo e as reviews negativas. Falar assim, não, ele é muito diferente de The Elder Scrolls e Fallout, por isso que estão falando mal. Mas, mano, literalmente Starfield tem as mesmas mecânicas de tiro, a mesma estrutura no geral que Fallout. Literalmente, gente. É como se você tivesse pego um mundo de Fallout passado, sei lá, mil anos no futuro, onde todo mundo já resolveu os problemas das bombas, né? E saiu do planeta Terra. Dava um Fallout, mano. Dava um Fallout espacial todinho. Tá ligado? É literalmente a mesma coisa, só que muito mal feita. Starfield é muito mal feito, mano, no geral. Comparar Starfield com Fallout chega a ser humilhante pro Starfield, mano. porque Fallout é muito mais divertido, tem muito mais personalidade que Starfield, por exemplo. Starfield é a coisa mais sem graça visualmente falando. Esse NASA Punk que a Bethesda inventou aí, cara, acho que é o pior estilo visual que eu já vi na minha vida. É muito sem graça. E daí a gente volta pra entrevista que eu já cobri aqui no canal em outro vídeo meu, né? Quando eu falei que a Bethesda tava ignorando as críticas. E nessa entrevista, o Emil Pagliaruda falou abertamente que Starfield tava ótimo, que supriu as expectativas deles, que criou uma fanbase única, como eu falei pra vocês, né? Que eles falaram que não é pra todo mundo, então essa fanbase é a única. E aí, agora ele fala que também vai ser a parte dos três pilares da Bethesda, né? Então ele tá querendo dizer que agora The Elder Scrolls e Fallout estão junto com Starfield aí numa trindade maravilhosa de jogos maravilhosos. Sendo que, gente, é sério que Starfield tá no mesmo patamar de importância de Fallout e The Elder Scrolls pra vocês? Vocês estão ansiosos pra um Starfield 2, por exemplo? Vocês estariam ansiosos pra um Starfield 2? Sério, ninguém liga pra Starfield, gente. Desculpa, assim, tem uma fanbase e tem, mas é uma fanbase muito pequena, gente. É um nicho muito nichado. E eu sei que tem gente que gosta de Starfield, tá, gente? Tem gosto pra tudo. Eu sei que eu falei algumas coisas aqui meio pesadas, mas eu sei que tem gosto pra tudo, gente. Eu não duvido uma pessoa jogar Starfield e gostar muito. Eu, quando joguei no início, gostei bastante também. Mas não dá pra ignorar o tanto de problema que esse jogo tem, gente. Até se você gostou, a própria engine do jogo eu acho que é o maior limitador pra Starfield. Sabe? Ele foi feito nessa base de ter muito loading, de tudo, tudo, mano, tudo é um farm imenso pra você conseguir, sei lá, explorar, você tem que ficar farmando ponto. Pra você criar base, você tem que ter ponto também na, estou falando da árvore de habilidades, né? Árvore de habilidades de Starfield, eu acho que é a pior árvore de habilidades que eu já vi. Aqueles desafios pra você poder upar também são chatíssimos, chatíssimos, chatíssimos. Eu não sei onde a BT já estava com a cabeça, realmente, quando fez esse jogo. De novo, ele falou que o jogo não era pra todo mundo, né? Com esse comentário dele, e que Starfield era diferente do que normalmente eles oferecem. E aqui ele tem razão, realmente, Starfield é diferente do que eles oferecem, né? Só que eu acho que é um diferente por ser ruim, e o que eles ofereciam antes, no mínimo, era decente. E Starfield, ele tá abaixo do decente. E agora que finalmente vocês sabem o contexto, a gente pode falar das respostas que eles deram às críticas, porque foi tanta crítica que não deu pra ignorar. O M. Pagliarudo, ele tava publicando essas reviews, que ele tava dando, né? Ele tava publicando no Twitter, todo feliz, todo serelepe, e aí chegou um fã do nada, alguns dias depois até da postagem dele, e começou, mano, a fazer um texto quase pornográfico de tanto que ele detonou a postura dos devs e da Bethesda num geral, né? Ele levantou pontos, como por exemplo, que essa postura tava jogando ainda mais lenha na fogueira pros players que estavam decepcionados, né? E aí ele falou também como parece que o time de desenvolvedores da Bethesda estava se auto-elogiando sem parar, como se o jogo tivesse as mil maravilhas. Entendeu? Mano, ele tava jogando tudo na cara deles, basicamente, né? E ele ainda jogou na cara do Emil como o conteúdo presente na DLC não justifica o preço da DLC. Porque como eu falei pra vocês aqui, a DLC ela custa 30 dólares, gente. É o mesmo preço de uma DLC, tipo, a DLC da Lain Ring, a DLC do Cyberpunk, que são DLCs que são objetivamente muito melhores que essa DLC do Starfield. E ele ainda apontou como a forma que o Emil teve, né? Numa das entrevistas que eu falei aqui pra vocês. De falar que a DLC ela era diferente do jogo base mostrava claramente os problemas presentes no jogo base dos quais a Bethesda sabe, mas tá preferindo ignorar. Então assim, eles sabem que o procedural não deu certo. Mas eles não dão o braço a torcer pra falar assim, ah, talvez isso aqui não tenha dado muito certo, vamos repensar, vamos fazer a DLC sem esse negócio de procedural. Não. Tá ligado? Eles ignoram e falam não, vamos fazer sim, vamos fazer uma área pequenininha, falar que a DLC é cheia de conteúdo à mão e é isso aí, tá ligado? E vai todo mundo engolir. E o cara também deixou claro que ele não, que ninguém duvida do amor que eles têm ao fazer os jogos, né? Porque o Emil fala muito disso, toda entrevista ele fala do amor que eles têm pra fazer o Starfield como se ele fazia algo com o amor é... faça automaticamente o produto ser bom, né? O que não é verdade. E o cara também falou que eles insistem sempre em cometer os mesmos erros, né? E justificar as decisões que são impopulares que eles têm tomado. E que não adianta nada fazer uma área à mão se o que foi feito à mão são quests mal feitas, quests bugadas, conteúdo insignificante e material que não é entregue de verdade pros jogadores, né? E ainda por cima, lembrando que essas críticas seguem o mesmo padrão das críticas anteriores dos jogos da Bethesda, mostrando que eles não mudam nada. Ou seja, ainda por cima, ele lembra aí, né? Nessa crítica dele, de que as críticas que Starfield tá levando segue o mesmo padrão das críticas que os outros jogos da Bethesda também levaram. Mostrando que, na verdade, a Bethesda não tá mudando nada. Tipo, os problemas são sistêmicos e estão sempre os mesmos problemas nos mesmos jogos, tá ligado? Nos mesmos jogos que a Bethesda vai lançando, vai tendo os mesmos problemas de novo. E aí, a preocupação dele é de como o Emil e o Todd estão indo ainda mais fundo nas decisões erradas e sendo defensivos com as críticas, tá ligado? Eles não tão, assim, vendo as críticas, não. Tudo é defensivo. Ah, tão querendo falar que a gente não faz com amor. Ah, não, não, não é pra você. Se você não gostou, não é pra você. Essa postura mais defensiva, assim, sem assumir que o jogo pode sim ter problemas, né? E o cara, né, que tá fazendo essa crítica maravilhosa, ainda conclui dizendo que ninguém quer ver Starfield falhar, o que é verdade, gente. Eu faço meus vídeos criticando Starfield aqui, mas é porque eu gosto muito da Bethesda, né? Eu gosto muito da Bethesda. E eu queria muito que Starfield fosse bom, sabe? Eu esperava bastante de Starfield, mas, infelizmente, o jogo é horrível, gente. Não tem o que falar. Então, além de ele dizer que ninguém quer ver o Starfield falhar, ele fala que a gente gostaria de ver da Bethesda o mesmo comprometimento que a CID Project Red teve com o Cyberpunk. Porque muita gente aqui no canal se ofende quando a gente fala e compara, né, Starfield com o Cyberpunk, porque o lançamento do Cyberpunk foi realmente desastroso. Mas é inegável que a CID Project Red se esforçou pra pelo menos consertar o Cyberpunk ao longo do tempo, tá ligado? E eles acabaram conseguindo isso, né? E na DLC de Cyberpunk eles revitalizaram completamente o sistema do jogo que não funcionava tão bem. E eles adicionaram diversas atualizações gratuitas e significativas. Porque, gente, não sei se vocês sabem, mas junto com a DLC de Cyberpunk chegou a atualização 2.0 de Cyberpunk que teve muita coisa nova. O sistema de skill e upgrade do jogo foi totalmente reformulado porque realmente antes não funcionava, tá ligado? Então eles realmente reformularam o jogo inteiro, mano, da base, assim, pra poder consertar todos os problemas e entregar um RPG muito melhor pra gente. E eles conseguiram, gente. Eles conseguiram. E ainda eles garantiram prêmios no final do ano, né? Eles garantiram aí um dos prêmios lá do The Game Awards pra essa DLC e ainda limpar a reoptação da empresa com o público. Bem diferente do que a gente tá vendo com a Bethesda, né? Porque, assim, a CID Project Red se queimou muito quando ela soltou Cyberpunk todo bugado, todo zoado. E aí, ao longo do tempo, eles foram reconquistando a confiança da galera. O que é muito difícil, tá, gente? Reconquistar a confiança de público. Mas a Bethesda não. A Bethesda se queimou toda com essa DLC agora. Já tinha se queimado com o Starfield e ela finge que tá tudo bem. Ela finge que não tem nenhum problema. Coloca a culpa no jogador. Fala que não é pra todo mundo. Fala que fizeram com amor e, tipo, falando que ah, vocês estão criticando a gente fez com amor. É muito difícil de fazer jogo. Todo momento eles ficam falando isso. Todas as entrevistas que eu falei pra vocês, tem muitos momentos que eles falam isso. Como é difícil fazer o jogo. Como é difícil desenvolver um jogo. Quero dizer assim, vocês não sabem é mais ou menos isso que ele tá querendo dizer pra gente. Tá ligado? Então isso é uma postura muito ruim da Bethesda. De verdade. É uma postura meio infantil até. Que a empresa aí, uma empresa que tá há anos do mercado tá fazendo. Então essa foi mais ou menos os argumentos do cara que ele botou aí. Foi uma thread bem grande que ele colocou nesse tweet do Emil Pagliarudo. E aí o Emil ele começa agradecendo a resposta educada do fã que o fã realmente não atacou ninguém pessoalmente da equipe. Mas sim as atitudes diante desse desastre que foi essa DLC. E assim, ele falou isso porque a gente sabe como o Twitter é. O pessoal geralmente vem com duas pedras na mão. Porque por mais que o trabalho não tenha ficado bom, por mais que o jogo não seja aquilo que a gente esperava também você não vai sair xingando as pessoas nem atacando elas pessoalmente. A gente pode atacar o trabalho delas mas não atacar essas pessoas. E assim, no Twitter a galera pega bem pesado e ele não tá errado aqui nisso. Mas ele vai estar errado no que eu vou falar em seguida porque ele já começou falando de novo que ele ama dar as entrevistas e mostrar como que é difícil e o quão apaixonado eles estão pra fazer Shattered Space e não sei o que. Ou seja, ele começou a repetir a mesma coisa que ele já tinha falado na entrevista que é justamente a postura que o cara tá criticando nessa thread. E aí ele falou que o otimismo que ele demonstra é da natureza dele. Tá bom. A gente acredita. E que esse otimismo não tem o objetivo de ignorar os fãs insatisfeitos. Mas fica parecendo que ele tá ignorando os fãs insatisfeitos. Porque quando você lança uma DLC na Steam que tá com 70% de críticas negativas e parte dos 30% das críticas positivas é gente zoando Starfield. Mano, literalmente uma das críticas que mais tem likes porque você consegue curtir essas críticas que as pessoas fazem na Steam uma das que mais tem likes é uma falando que recomenda Starfield pra quem tem insônia. Porque dá vontade de dormir rapidinho. Então assim, gente quando você tem uma situação dessa você ficar falando que Starfield é o melhor jogo que a sua empresa já fez não é de bom tom. Não é de bom tom. E ele falou também que tá muito orgulhoso de Shattered Space de novo. Ou seja, né repetiu a mesma balela que a gente viu nas entrevistas de novo. E assim, ele também falou que todas as fases da DLCs foram feitas pelas mesmas pessoas que trabalharam em outros jogos da Bethesda desde Morrowind. Mas tipo assim, e daí? E daí que essas pessoas trabalharam desde Morrowind, gente? E o Kiko? Tipo assim, se essas pessoas fizeram um bom trabalho em Morrowind e fizeram um mau trabalho em Starfield tem um mau sinal aí. Não é porque a pessoa fez um jogo que todo mundo ama que é Morrowind que é um jogo muito amado. Sei que aqui no Brasil o jogo não é tão difundido até pela época que ele saiu. Mas... Morrowind é um jogo realmente muito bom. Só que, cara, Morrowind é muito bem trabalhado. E eu já fiz uma série jogando Morrowind nesse canal aqui mesmo. E essa série é bem antiga, inclusive, né? Não se assustem com a qualidade quando vocês forem lá. Mas essa série de Morrowind, gente, eu fiz até o fim e o jogo levava tempo pra construir tudo. O que aquele jogo leva de você é tempo. Vamos começar por aí, né? Morrowind é um jogo super lento. Só que você vai fazendo as coisas e de pouquinho em pouquinho você vai crescendo ali a sua reputação e a sua reputação ali em Vanderfell ela simplesmente estoura no final ali quando você descobre que você faz parte de uma profecia e de primeiro momento ninguém acredita em você mas depois você começa a provar que realmente você é o cara da profecia e sempre fica um negócio meio dúbio e muita gente começa a acreditar em você e, mano, Morrowind é muito bom. Nesse aspecto Morrowind manda muito bem. E olha que Morrowind já era muito bugado pra época também, né? Vamos lembrar disso. Mas Morrowind é muito bom, mano. E aí você falar que essa galera trabalhou em Morrowind tipo, e daí se eles trabalharam bem em Morrowind e aqui trabalharam mal? Sabe? Não é porque você fez um trabalho bom há mais de 20 anos atrás que Morrowind é um jogo muito velho que agora a gente vai passar pano pra vocês estão fazendo em Starfield então não faz muito sentido esse argumento dele. E aí ele fala também que esses caras são muito bons no que fazem e que fica claro isso quando a gente joga, né? Que esses caras são muito bons no que fazem. Mas, cara, não fica claro não. Tá? Não fica claro mesmo. Em Starfield ele falta tanta lore desenvolvimento sabe? Narrativa coisas legais acontecendo coisas interessantes. Mano, parte da main quest eu tô refazendo a main quest tô jogando a main quest de novo e parte da main quest é literalmente você ficar andando de planeta em planeta pegando a parte dos artefatos. basicamente os caras botaram o farm na main quest. Como é que pode um negócio desse? Botaram o fat quest na main quest. Depois que você faz ali a parte em neon vira literalmente um simulador de você ficar buscando artefato de um planeta pra outro. Cara, como é que pode isso? Como é que pode isso? O cara vem me falar que isso fica claro quando você joga que os caras são muito bons no que fazem. Não são bons no que fazem porque se você jogar você vê que não é. Fica claro o contrário na verdade, né? Fica claro que eles não são mais bons no que fazem. E ele ainda fala que eles estão sim ouvindo as críticas mas também estão ouvindo muitos elogios. De novo esse papo de tipo assim não, tem crítica mas tem muito elogio. Vamos focar nos elogios. Quando você vê lá na Steam que é o campo acho que mais neutro pra avaliação de Starfield que é o povo que comprou Starfield e vai avaliar Starfield e aparece as horas que essas pessoas jogaram e aí você vai olhar lá e tem tipo 70% de reprovação, cara. Como é que pode um negócio desse? E pra coroar essa resposta horrível ele ainda diz que talvez a culpa seja das nossas expectativas. É claro que ele ia falar isso, né? Que eles não estão se auto-elogiando dentro da empresa e ignorando as críticas e que além da DLC esse ano eles fizeram diversos patches de correções e adicionaram coisas que muita gente pedia. Cara, vamos primeiro falar das expectativas e a gente esperava um jogo maravilhoso porque o marketing da Bethesda foi todo de um jogo maravilhoso. E eu já fui muito criticado aqui quando eu falei que Starfield é um RPG de exploração. E as pessoas simplesmente não, como assim? Eu parei de ver quando ele falou que Starfield é um RPG de exploração. Gente, é só você olhar qualquer gente, qualquer conferência que a Bethesda estava. Qualquer. Qualquer, gente. Qualquer discurso do Todd Howard. Se você olhar a página do jogo a página de venda do jogo eu tenho certeza que na Microsoft é na Xbox, né? E nas Teams são iguais. Você vai ver a palavra exploração pelo menos algumas vezes na descrição do jogo. Gente, o jogo é um RPG de exploração. E a exploração dele é horrível. Não dá pra passar pano pra isso. E aí ele fala que é a nossa expectativa. Gente, ele joga a nossa expectativa lá em cima. Olha o que o Todd Howard falou antes da DLC lançar que ia ser igual a Far Harbor que é a melhor DLC deles. E ele quer que a gente a nossa expectativa não esteja alta. Não dá pra entender, tá ligado? É tipo assim, você fala assim, não, olha, compre o meu jogo que o meu jogo vai ser muito bom. Aí as pessoas tiram 430 reais do bolso compram o jogo não acham o jogo bom e ainda estão erradas. É inacreditável. E vamos falar sobre essas coisas maravilhosas que eles adicionaram no jogo, né, que as pessoas pediram e eles adicionaram. Gente, as coisas maravilhosas que eles adicionaram. Mapa. Um jogo que tem premissa de exploração. O jogo não tinha mapa. Gente, o jogo não... Vocês têm noção do absurdo? É um jogo de exploração. O jogo não tinha mapa no lançamento. Vocês têm noção do problema. E aí, eles... O consertar o jogo que tantas pessoas pedem é adicionar mapa no jogo. Cara, Morro Wind, Oblivion, Fallout, S-Game, todos esses têm mapa. Mas Staffield lançou sem mapa. Não, porque se você jogar Staffield hoje, Staffield tem o mapa sim. Mas ele não tinha no lançamento. Quando você abria o mapa, né, era um borrão azul cheio de pontinho. Então é muito inacreditável, mano. Outra coisa que eles adicionaram aí, um carro. Gente, sério. Tipo assim, não tinha nenhum dev jogando o Starfield. Porque, mano, antes de ter o carro no Starfield, você tinha que ficar ainda andando usando mochila jato num... Tipo assim, levava mais ou menos uns 2, 3 minutos pra você andar de um caminho a outro, dependendo da distância, né? E aí, não tinha nada. Não tinha nenhum encontro aleatório assim interessante de alguém te parar pra conversar. Muito difícil disso acontecer. Porque geralmente você fazia isso em lua, não tinha ninguém. E aí, tipo, não tinha um dev de Morro Indie pra olhar pra aquilo e falar assim, cara, talvez a gente precisa de um transporte, né? Do player, da nave pro objetivo, né? Sério, não tinha um dev pra olhar e falar assim, cara, talvez você lançar um jogo de exploração sem mapa não seja uma boa opção. Isso não devia ser óbvio pros desenvolvedores. Não devia ser óbvio que um jogo vazio de exploração, porque o jogo é vazio. Você vai explorar, não tem nada pra fazer. Quando você tá explorando, não é óbvio que você precisaria de um carro? Cara, até S-Game, que é um jogo de exploração muito melhor que Starfield, inclusive, né? Você tinha cavalo pra andar de um lado pro outro. O cavalo todo zoado, podre, o cavalo ia atacar dragão, não é um absurdo, e aí ele morria, você perdia o dinheiro do cavalo, perdia o cavalo, mas pelo menos tinha o cavalo pra você explorar, porque dava, e olha que o jogo dava pra fazer fast travel, né? Mas você tinha a opção do cavalo ali, e Starfield lançou sem cavalo. Sem cavalo. E Fallout, por exemplo, que não tem veículo, né? Fallout 4, por exemplo, as coisas são próximas umas das outras, tem o fast travel, claro, né? Mas também, como o mapa todo é feito à mão, tem muita chance de você estar andando e esbarrar numa vault, esbarrar num acampamento inimigo, esbarrar numa missão secundária, encontrar um sinal de rádio. Então Fallout realmente poderia ter carro, poderia, mas não tem e não faz tanta falta na exploração. Agora, no Starfield faz falta. Starfield nem rádio tem, você fica andando literalmente ouvindo aquela música sem graça do Starfield, porque Starfield não tem estação de rádio. Os caras têm tecnologia pra andar entre os sistemas, mas não tem tecnologia de rádio, não dá pra entender. E aí ele finaliza falando que Starfield é muito grande e por isso que é muito difícil de consertar as coisas, porque cada conserto em um lugar, pode quebrar uma coisa em outro lugar. isso aqui talvez não seja nem porque Starfield é um jogo difícil de consertar, mas porque a engine do Starfield é uma engine que é difícil de você consertar as coisas, porque os bugs que a gente vê em Starfield não são novidades, são bugs velhos, velhos. E às vezes tem bugs, por exemplo, de prender quest, meu amigo Draloni, por exemplo, passou por isso. Ele tava fazendo a quest da UC Vigilance e aí ele não conseguia avançar, porque a quest bugava, bugava simplesmente, ele não conseguia avançar e levou meses, gente, pra Bethesda consertar esse problema. Não foi um negócio assim, ah, na semana seguinte ou no mês seguinte a Bethesda consertou, não, levou semana, gente, foi muito tempo pra consertar. Eu, por exemplo, peguei a perk aí de recarregar rápido minhas armas, né, eu acho que até na gravação que tá passando nesse vídeo, eu tô conseguindo recarregar rápido a arma, que eu acho que não tinha acontecido bug ainda, mas eu tô com um bug que não tá mais recarregando rápido agora minhas armas, voltou a recarregar devagar, ou seja, eu peguei o perk à toa, porque ele parou de funcionar. E eu lembro que quando o Starfield lançou lá em 2023, eu já tinha visto gente reportar esse bug na página da Steam, né, numa parte que é tipo um fórum que tem ali na Steam, eu lembro de ver gente reclamando da mesma coisa e agora foi a primeira vez que eu peguei a perk e eu tive o mesmo problema de um ano atrás. É pra vocês verem o nível de como a Bethesda não conserta o jogo dela. Então isso é um absurdo. É um absurdo. E aí de novo, pra concluir essa thread dele, ele fala de novo que o jogo é feito com amor, só como se o jogo ser feito com amor automaticamente tornasse o jogo muito bom e ele meio que quer culpar a gente que não gostou de algo só porque ele fez com amor. Enquanto isso, as avaliações recentes do Starfield continuam a cair na Steam, cara. Já são apenas 47% de avaliações positivas e a DLC ainda permanece negativa com apenas 30% de avaliações positivas, mano. A DLC, ela está o pior estado, né? É a DLC. O jogo base até vai, mas a DLC está muito zoada nas avaliações. E assim, talvez a Bethesda realmente esteja perdida não sabendo o que fazer e eles realmente acham o pior de tudo isso é que dá pra ver que eles realmente acham que a DLC de Starfield está muito boa. Isso é o pior porque não é questão de opinião, gente. A DLC custa 30 dólares, né? Aqui pro Brasil 130 reais. O mesmo preço que outras DLCs, o mesmo preço ou mais caro, tá? Porque a DLC Phantom Liberty do Brasil saiu por 100 reais. A do Starfield saiu por 130 reais. 30 reais mais caro que a DLC Phantom Liberty. Quem jogou a Phantom Liberty sabe que o conteúdo da Phantom Liberty humilha o conteúdo da Shattered Space. Um monte de arma nova, um monte de coisa nova, uma árvore de habilidades nova. Isso só na DLC do Phantom Liberty do Cyberpunk. E aí, o mesmo preço, a DLC do Cyberpunk já tem o mesmo preço ou mais caro que as outras DLCs ótimas que a gente teve recentemente. Também teve Shadow of the Earth Tree que se eu não me engano foi 80 reais. Se eu não me engano foi 80 reais ou foi um pouco mais caro que isso. Eu não lembro. Mas, cara, é absurdo. Elden Ring adicionou um mapa inteiro novo. Feito à mão, tá? Feito à mão. Com vários níveis verticais, diversas dungeons novas. Armas e armaduras novas também. Novos inimigos. Novos inimigos de verdade. Eles não pegaram só a galera pintou de azul e botou teleporte. Eles fizeram novos inimigos de verdade. Novas mecânicas. Novas armas. Novas armaduras. Tudo feito à mão. E falando de novo da DLC de Cyberpunk, né? Ela adicionou também um mapa enorme novo feito à mão. Veículos novos. Novos inimigos. Novas árvores de habilidades. Uma main quest incrível. Muito bem narrada. A narrativa dela é muito boa. E tudo isso sem usar procedural. Sem usar a droga do procedural que a Bethesda tá insistindo aí desde muito tempo. Acho que desde S-Game eles estão insistindo em coisa procedural, né? E Shadow of the Space é um novo ponto baixo pra Bethesda, gente. Definitivamente, assim, Fallout 4 já tinha sido uma queda. Muita gente não gosta de Fallout 4. Comparado aos outros Fallout, né? Comparado até Fallout 3, por exemplo. Só que Starfield ele é um novo baixo que a Bethesda conseguiu atingir, né? E mostra que existe um grande problema na empresa. Tanto na liderança, né? Quanto dos funcionários de mentalidade antiga, né? E essa engine fraca e bugada que a Bethesda tem. E o que a gente pode tirar disso é que não adianta você trabalhar duro, trabalhar com paixão se o resultado é desastroso. E o resultado de Starfield é um desastre. Queimou a Bethesda pra comunidade gamer. Queimou a Bethesda pra própria comunidade da Bethesda, né? Uma empresa que teve um grande sucesso com esse game. Fallout 4, mesmo com os problemas, foi um sucesso também. E aí a gente tá tendo agora Starfield, Shattered Space, com sete horas de main quest, uma main quest sem graça, não tem inimigos novos, só tem armas de reskin. E a Bethesda falando que isso é muito bom, né? Enfim, bem preocupado com o futuro da Bethesda. Mas fala pra mim nos comentários o que vocês acharam disso tudo. Deixa o seu like aí também, não esquece. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo novo. E não esquece de passar lá na minha live, Lives do Arquias, aqui no YouTube mesmo. O link tá aí na descrição, youtube.com.br Live do Arquias. Você vai ser muito bem-vindo lá e a gente vai poder falar mal de Starfield juntos. Deve ter uma conversa legal, um debate legal, tá bom? Galera, é isso. Até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!